Pia! Gente do céu, olha como a minha olheira clareou muito. Eu tô usando o creme, que ele é muito bom. Olha, gente! E vocês sabem que olheira também tem muito a ver com a luz, né? A depender da luz, isso aqui fica muito mais escuro do que realmente é. Quer ver? Vou dar um exemplo. Olha como é que tá a minha olheira aqui, ó. Olha quando eu coloco a sombra, ó. Então, ó, tu cuidado quando tu for fazer qualquer coisa, que tampe aqui essa parte. Olha aqui, se eu tampar o outro lado, olha como é que fica a olheira, ó. Parece que eu tenho muita, né? Parece que tem até bolsa aqui, ó. Tirei, ó. Tá vendo? Só aprendendo. Gente, vou fazer uma basezinha rapidinha, que eu tenho que sair e entrei pra dar um bom dia mesmo. Tomando um cafezinho preto, sem açúcar, sem nada, sem leite. Só um cafezinho mesmo, pra reagir. Acabou o tempo. Eu ia falar pra reagir. Ai, ai. Vou fazer uma basezinha, né, gente? Que eu sou dessas. E eu tô usando agora a mesma base como corretivo, sabia? Eu uso ela escurinha na pele toda. Que a base que eu uso é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu uso há muito tempo essa base, ó. Pode dar um print aí, ó. Quem quiser, eu uso essa base. Aí, agora eu comprei a mais clarinha, ó. Pra eu poder fazer nessa parte mais clara, entendeu? Aí, agora eu vou passar no meu rosto todo. Gente, acabou todos os meus produtinhos de diluir base. E aí, eu já vou comprar novamente. Porque a base é muito pastosa. Essa base aqui, você tem que diluir, fia. Senão, fica muito pastoso mesmo. Pior que eu não tenho mais nada. Eu vou fazer assim, pra ver se sai um pouquinho. Ai, gente. Esse negócio de maquiagem é onda doida. E aí, o salário da cidadã vai toda. Que tu tem que tá comprando toda hora. Quem não anda sem, né? Tem gente que super vive sem. Ai, gente. Eu sem minha basezinha, não sou ninguém. Deixa eu encostar aqui nesse espelho aqui, que eu tenho aqui. Que é mais fácil pra eu ver ele aí. Ó, gente. Ela é muito boa. Eu só passei um pouquinho. Olha só a cobertura. E eu gosto de base, que deixa meu tom da minha pele mais escuro. Um pouquinho de nada. Porque senão a gente fica parecendo um fantasminha camarada, tá? Sempre peguei... Eu sempre uso base, um tom mais escuro da minha pele. E depois você vai clareando os pontos certinho, né? Aí é todo um processo, né, minha Brasil? Gente, eu não sou ex-teca profissional em maquiagem. Mas... Até aprender eu consigo me virar. Vendo coisas na internet, né? Assistindo muito tutorial, né? Das nossas famosas. As manas da internet, que sempre deixa uma dica maravilhosa pra gente. E aí tu vai aprendendo a se virar, né? Que não é toda hora que tu tem a maquiadora, né, meu amor? Então tu tem que se virar. YouTube tem tudo, velho. Tudo mesmo. Não, eu sou uma basezinha mesmo. Nossa, gente, o meu cabelo tá péssimo. Mas amanhã... Falei pra vocês, né, que amanhã ele vai ver o dele. Ah, eu prefiro o espelho de cá. Essas partes aqui dão uma clareadinha. Gente, nem a esponjinha eu peguei. Eu sou péssima. Hoje é básico do básico. Um pouquinho que você passa, ele vai dar o outro. Só me tirar essa cara de... Duvida, sabe? Prontinho, prontinho, prontinho. Já foi, gente. Nossa, meu nariz tá todo colando na fita. Falei pra vocês, eu já tirei hoje de manhã. Fazer mó trabalho. Aquela cola, menina. Tem uma cola nela. Aí. Olha. Já deu um grauzinho, né? Passar um... Um translúcido agora. Antes eu brisava de segura de pó translúcido, qual sei. Então hoje eu passo o qual primeiro que eu vi na frente. Abri a bolsa, achei esse, passo esse. Eu uso milhares de inferência. O primeiro que eu vi, eu pego. O pó translúcido aqui, ele sempre acompanha a parte mais clarinha. Gente, hoje é sério, hoje é só o basicão, basicão, basicão. O blush eu já vou passar, vou colocar um boné no cabelo, porque essa parte aqui tá muito bagunçada. E como eu não tô com tempo pra poder arrumar a belezinha, sabe? Que eu poderia ir com esse rabinho, assim. Eu vou colocar um bonézinho. Porque meu look tá bem streetzinho, depois eu mostro. Aqui. Eu vou passar já esse iluminador, esse pó, ou esse blush que já tem iluminador. Já fica ralzinha, iluminada ao mesmo tempo, tudo, né? Ó, agora eu já vejo que ilumina, sabe? Eu não preciso. Vou dar um piquezinho aqui no nariz, hein? Aqui assim, ó. Ó. Olha isso, Brasil. Não tá mais nada. Tá. Na boca eu vou colocar um gloss. Nem vou puxar rímel, nem nada. Vou colocar um boné. Queria um boné todo liso? Queria, mas eu não tenho. Então, eu vou colocar esse, que tem esse nome aqui na frente. Mas não tem problema. Ó, até o boné não ajuda nas olheiras também. Ó. Ó. Mas eu vou com isso, pro meu cabelo. Truque do cabelo. Não tá legal? Coloca um bonézinho e vai. É só pra vocês entenderem, né? Porque eu tô assim. Porque eu tô com um look bem streetzinho, ó. Ó. Entendeu? Bem bater perna. Aí eu vou trocar a bolsa. Ai, gente, aqui em casa não troca, troca de bolsa. Vou colocar essa bolsinha assim. Olha que legal. E aí eu vou botar essas coisas minhas tudo pra cá, né? Aliás, eu vou levar só álcool gel, que eu não vi o 100. E eu vou levar minha carteira. Minha carteira aqui. Já foi. Minha carteira tem tudo. Coloca um tênis. E vou, gente. E aí eu deixo essa bolsa aqui. Pra quando eu voltar, que eu vou usar ela novamente. Entendeu? Passar um gloss. Passar um gloss. Nossa, eu odeio usar batom e passar o gloss. Porque depois o gloss fica da cor do batom que a gente tava, ó. Não era essa cor que eu queria. Vou tentar escurecer. Nossa, é muito rosão. Melhorou. Mais cor de boca. Gente, todos os meus gloss estão pisteados de batom. Não tem jeito. Não tenho essa maturidade. É isso.